Que ela roda a cidade inteira pra ficar comigo, que eu sou o seu escravo preferido. Opa, fala, guys! Tudo bem com vocês? Estou muito bem, sejam bem-vindos a mais uma Sextou Gourmet. Hoje, botequeiros de plantão, se existe essa palavra, não sei, mas enfim, botequeiros de plantão, iremos fazer mais um belisquete de boteco, mais um salgadinho, não sei nem como chamar, mas é um belisquete. É aquele tipo de entradinha, aquele tipo de salgadinho crocante, gostoso e muito suculento por dentro. E além de tudo, é muito fácil e rápido, então bora! Mas antes de qualquer coisa, se você não é inscrito, por favor, se inscreve aqui embaixo, mete o dedo no like, coloca no comentário que é muito importante pra eu saber o que você está achando deste canal e o que você ainda quer ver. E aproveita e ativa o sininho também pra você não perder nada do que está acontecendo neste canal, porque tem muita coisa incrível vindo aí. É isso, bora cozinhar! E olha só como eu sempre falo, aqui embaixo na descrição estão todos os ingredientes, então prestem só aqui depois que eu vou anotar tudo certinho. E se você não me segue no Instagram também, me siga nesse Instagram, porque eu estou sempre postando tudo lá antes, tá? Muito spoiler lá! Aqui estão todos os nossos ingredientes, muitos ingredientes, talvez eu não lembre de todos de cor, mas vai estar aqui embaixo na descrição, tá? Mas assim, ingredientes bem básicos, quase tudo você vai ter aí na sua casa provavelmente. Meu frango estava ali cozinhando, minha mãe já desfiou um deles aqui, ó, tá vendo? E olha só o nosso frangão aqui, você vai pegar ele, ó, vai pegar o peito do frango inteiro, vai colocar ou no forno ou na air fryer. Ah, Erika, mas não dá pra colocar na panela de pressão pra cozinhar com água e depois chacoalhar? Eu acho que pode ser que ele retenha um pouco do líquido, tá? E aí fique mais molhado do que a gente quer. Eu fiz na air fryer, só coloquei lá com um pouquinho de sal, sem azeite, sem nada, só ele, sal e deixei lá um tempo, até ele ficar cozidinho. Você vai vir, ó, vai separando uns pedaços maiores primeiro e depois você vai terminando de desfiar, tá? Vou pegar esse frango aqui, vou dar pra minha mãe ali terminar de desfiar enquanto eu faço todo o resto, porque já tá mega tarde, olha só, quase 10 horas da noite e a gente não comeu nada ainda. Então eu vou pedir pra ela ir adiantando pra mim aqui enquanto eu faço o resto, já volto. E olha só, tem o dente de alho assado, tá? Vou colocar agora aí na tela como que faz eles. Eu coloquei aqui, ó, 180 em air fryer, tá? Não tem o tempo exato, tá, galera? Eu sempre vou sentindo, eu pego ali o alumínio e vou dando uns apertos, quando eu vejo que tá molinho, tá ótimo pra gente poder tirar. Viram só como é muito fácil de fazer esse alho? E além de tudo, é muito gostoso, galera. O alecrim... A minha mãe espirram na sala. Vou tirar o alecrim aqui, ó, do cabinho maiorzinho e vou picar esse alecrim também. Tem um bol aqui. Esse pratinho eu tenho aqui, ó, mais ou menos 100 gramas, mas é o quanto você precisar de farinha de rosca. Essa aqui ela não é tão fininha, tá? Ela é mais grossinha. Se você quiser utilizar farinha panko, também fica incrível. Primeira coisa, vou separar a gema da clara. Coloca a gema aqui, ó, no seu bol. Coloquei minha gema aqui, agora vem de pertinho pra gente colocar todo o resto dos ingredientes. Aqui temos um frango, olha só, um peito. Agora o segundo peito de frango. Então até agora temos gema, frango desfiado, agora a gente tem 175 gramas de mozzarella. Meia colher de sopa de páprica defumada, meia colher de sopa de páprica picante. Na verdade, essa era a doce. E aqui temos mais meia colher de sopa de páprica picante. Meia colherzinha de chá de pimenta do reino e meia colher de chá de sal. 2 cebolinhas picadas, nosso alecrim. Esse aqui é fresco, peguei ali na minha hortinha, tá galera? Se você não tiver, pode colocar aquele desidratado, que também fica incrível. Aí é uma colher de sopa, se você gosta bastante. E se você não gosta muito, coloca uma colherzinha de chá. 30 gramas de farinha de trigo. E a última coisa que falta é o nosso alho, que a gente assou. E agora a gente vai pegar toda a polpinha dele aqui, ó. E vamos jogar aqui dentro. E não precisa ficar preocupado, porque ele não é forte, tá? Quando você assa ele, ele fica até meio adocicado. Fica incrível demais. Colocou tudo isso, agora a gente vai misturar. E olha só essa textura, tá vendo galera? Ele forma já, ó. Ele forma uma bolinha. Terminou sua bolinha, você vem aqui, ó. Passa ela aqui na farinha de rosca. Ai, Erika, mas sem ovo, sem passar na farinha, ovo e depois na rosca? Exato. A gente vai passar direto aqui na rosca, ó. E olha só, meu óleo já está esquentando. Se você quer saber se a temperatura do seu óleo tá boa, mas você não tem termômetro, uma boa dica é você colocar um fósforo aqui dentro. Quando acende, normalmente tá num ponto bom o óleo. E olha só, pra quem assiste aqui os vídeos do canal, sabe que eu prefiro colocar em um local que respire, tá? As coisas que eu frito. Porque eu acho que fica muito mais crocante, que a gordura não absorve tanto, tá? Mas se você gosta de papel toalha, pode colocar. E outra coisa bem importante, galera, nunca joguem assim do alto as coisas. Coloquem em algum utensílio e joguem no óleo. E agora bora montar aquele prato bem bonito. Aqui eu tenho um aioli caseiro, me ensinei aqui no canal também, tá incrível demais. E o que a gente vai fazer? A gente vai colocar embaixo e em cima dos nossos bolinhos. E aí E aí E aí E aí E aí